Como armazenar bisque de tomate? Tem que ficar refrigerado? Será que posso congelar para durar mais tempo? Neste vídeo, explicamos as melhores formas de guardar bisque de tomate para não estragar tão rápido. Como armazenar bisque de tomate? O bisque de tomate não deve ficar em temperatura ambiente, pois é alimento perecível. Não deixe mais do que duas horas na temperatura ambiente, senão o risco de propagar bactérias é grande. Se onde você mora for mais do 32 graus Celsius, não deixe mais do que uma hora fora da geladeira. Coloque o bisque de tomate em recipiente com tampa, não importa se é de plástico ou vidro. Leve à geladeira, ele irá durar uns 4 dias sem ficar ruim. Pode congelar bisque de tomate? Você pode congelar bisque de tomate, coloque em recipiente hermético no freezer. O bisque de tomate vai durar até 6 meses sem perder suas propriedades no freezer. Na hora de aquecer para descongelar, fique mexendo sem parar até esquentar, é importante fazer isso para evitar que o bisque coale. Como saber que está ruim? Sempre verifique o aspecto e o cheiro do bisque. Notando algum cheiro estranho que não tinha antes ou alguma mancha escura, mofo, não coma de jeito nenhum, pois pode ser perigoso para sua saúde. Descarte o bisque de tomate. Acontece o bisque de tomate. Tchau.